O Senhor fez conhecer a salvação E as nações revelou sua justiça O Senhor fez conhecer a salvação E as nações revelou sua justiça Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer a salvação E as nações revelou sua justiça O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Recordou o Seu amor sempre fiel Pela casa de Israel O Senhor fez conhecer a salvação E as nações revelou sua justiça Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Alegrai-vos e exultai O Senhor fez conhecer a salvação E as nações revelou sua justiça O Senhor fez conhecer a salvação E as nações revelou sua justiça O Senhor fez conhecer a salvação E as nações revelou sua justiça O Senhor fez conhecer a salvação E as nações revelou sua justiça E as nações revelou sua justiça E as nações revelou sua justiça